30 pra um O palhaço, ele tá sorrindo Odeia polícia, não tô mentindo O cantão, coleção de bico Armamento, você tá mentindo Eu escorre dentro do no-sangue A sua puta que é meu sobremato O que o mano fala que trafica Não é o ramo, você tá mentindo Fode, 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 vagabunda Sério, mano, amo essa bunda Ela joga pra quem é de raça É um beijoso junto a minha bala Puta, eu vou falar O que o mano fala que trafica Não é o ramo, você tá mentindo A minha vagabunda faz sinais de ganho Cadê ela, você tá numa Mercedes-Benz Algumas dela mexe na cor, ela bate Vagaburos ricas e golpeia de ENDS BANCE, 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 BANCE BANCE, BANCE, BANCE BANCE, BANCE, BANCE BANCE, BANCE, BANCE BANCE, BANCE